Eu quero falar com você que está em busca de uma vaga, de emprego, quem sabe hoje pode ser seu dia de sorte. Nós temos oportunidades em quatro cidades da nossa região, são várias as funções e quem sabe você pode se encaixar em uma delas. Boa sorte! Oportunidades em Sorocaba, as vagas disponíveis do Pate São Parabapá, ajudante de borracharia, auxiliar de cozinha e encanador. Essas e outras vagas podem ser acessadas pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Em Itapeteringa, as vagas são para consultor de vendas, corretor de imóveis, garçom e empregada doméstica. Para mais informações, o telefone é o 3271-3538-DDDL15. Em Ibiúna, as vagas são para contratação urgente. São elas para auxiliar de escritório, farmacêutico, assistente social e estoquista. Os currículos devem ser enviados pelo e-mail bate.ibiuna.hotmail.com. E em Jundiaí, as vagas são para motorista de caminhão, chapeiro, frentista e auxiliar de limpeza. Essas e outras oportunidades podem ser acessadas pelo site emprego.jundiaí.sp.gov.br.